Eu achei que eu era a única pessoa estranha dentro dessa casa. O Maurrião tá tomando banho, olhou pra minha cara e falou assim Vocês comeram o sabonete? Aí eu fiquei quieta e falei Eu não vou falar que eu comi o sabonete, gente, porque eu comi. Aí a Duda? Eu comi. O sabonete tem gosto de melancia e todo mundo lambeu o sabonete. Agora eu tô lembrando que todo mundo passou o sabonete da bunda. Mas eu lambe antes de todo mundo. Eu também. Eu também. Eu também. A gente abre assim, a gente... Depois de ter aberto o sabonete, a gente não toma limita, não. Todo mundo passou... Todo mundo passou o sabonete da bunda e todo mundo lambeu o sabonete. Todo mundo lambeu o sabonete da bunda e todo mundo lambeu o sabonete. L Safonete da cultura do sabonete da bunda e todo mundo lambeu o sabonete da bunda e todo mundo lambeu o sabonete da bunda. Obrigado.